Bem-vindos a mais um canal do Na Roça com o Meliponário. Estamos aqui na propriedade de Kido, fazendo um manejo com as abelhas sem ferrão. Uruçu amarela, nós estamos mexendo com a Uruçu. Uma espécie de Mata Atlântica. Essa aqui é a famosa bugia. Nome científico dela, Meliponia mondry smith. Ocorre naturalmente aqui no município de Alcobaça, no extremo sul da Bahia. E essa caixa ele trouxe para aqui, ela está com ninho sobre ninho cheio. Está até fechadinho aqui, porque nós estamos fazendo um manejo no Meliponário. Ele deixou a entrada e saída da abelha fechada. E olha aqui, bem raiada, bem bonita. Essa raia aqui é para as abelhas fazerem a questão da identificação do enxame, da sua moradia. Então ela está com ninho sobre ninho e nós vamos adicionar uma melgueira. Ela já encontra no ponto. Qual o momento certo de eu estar adicionando essa melgueira? O momento certo é quando ela encher os compartimentos. Ninho sobre ninho. Quando ele estiver cheio, eu vou adicionar uma melgueira. E aí vamos torcer para que a gente veja a rainha novamente. Vamos lá. Olha como é que está bonito. Olha que é mel. Não vai estar porque a rainha está fazendo postura embaixo. Olha que abelha nova. Essas clarinhas são abelhas novas. Está vendo? Elas não voam ainda. Está fazendo postura embaixo. Está fazendo postura embaixo. É. Por que está fazendo postura embaixo? Porque os discos já estão claros aqui. Observe que já estão maduros. Discos claros são discos maduros. Então a rainha está lá no ninho. Não está no sobre ninho, tá? Perfeito para fazer uma divisão. Se eu quiser fazer uma divisão, esse é o momento. Já deve estar tendo discos de cria nascendo aqui. Embaixo aqui. Provavelmente. Nesse sobre ninho. Tá? Mas nesse momento nós vamos só estar adicionando uma melgueira. Pode falar que você ia perguntar.